Você que é morador da cidade do Rio, eu sou Lindbergh, candidato a deputado federal do Lula, 13-0-0. Conheço o Lula desde quando eu era líder dos Estudantes Caras Pintadas. Fui senador e tive coragem para enfrentar, para defender a Dilma e o Lula nos momentos mais difíceis. O Lula vai precisar de uma bancada de deputados com força e experiência. Lindbergh, 13-0-0.